Eu sou a luz do mundo, diz o Senhor. Aquele que me segue não anda nas trevas, mas terá a luz da vida. João 8, 12. Senhoras e senhores, bom dia. Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai, esteja presente no coração de todos vocês. Mais uma manhã, juntos, para engranecer o santo nome de Deus. E através disto, a nossa atitude humana possa inverter, reverter sobre nós. Benção sobre benção. Sermos grato a Deus é ter a confiança e a certeza que Ele nos dará a paz. Aquilo que nós precisamos. Aí você pode perguntar, mas Diácono, mas e o sofrimento? Isso é o dia a dia. Você tendo paz, você supera com mais facilidade, com mais tranquilidade. Porque você está em Deus. E o próprio Deus enviará anjos que nos ajudam. Digite aí Rádio Grande FM. Entra conosco no Facebook e também no YouTube. Agradeço de coração, Mauro Alcantos, Serginho e o Éder Jofre. E a você, meu irmão, minha irmã, que todas as manhãs está aqui conosco. E eu leio para nós hoje, primeiro o Coríntios 13, 8 a 9 e depois o versículo 13. Ouçamos. A caridade não acabará nunca. As profecias desaparecerão. As línguas cessarão. A ciência desaparecerá. Com efeito, o nosso conhecimento é limitado. E a nossa profecia é imperfeita. Agora, atualmente, permanecem estas três coisas. Fé, esperança, caridade. Mas a maior delas é a caridade. Palavra do Senhor. São as virtudes teologais. Fé, esperança e caridade. Mais uma vez, Paulo nos surpreende. Paulo, que era um homem bastante curto. E ele, então, coloca toda a sabedoria humana como um nada perante a sabedoria divina. Perante a potência de Deus Pai. Então, ele nos chama a atenção, primeiro a mim, a caridade não acabará. No programa anterior, eu falei sobre a caridade. E que a caridade é aquela que eu tenho caridade comigo. de não pensar mal de mim, de não odiar o meu irmão, de não carregar mágoa, ressentimento, mas sim ter um coração livre, que pulsiona muito mais vida com vigor. E hoje, eu leio, é a continuidade do capítulo, as profecias desaparecerão e as línguas cessarão. Queridos irmãos, a gente ouve muito, vem, toque no celular, você presta atenção, Jesus Cristo está chegando, o mundo vai acabar. Eu acho que nós devemos ter cautela em acreditar essas coisas. Baseado na palavra de Deus, a ciência humana é fraca, ela acaba. A ciência divina perdurará eternamente. Por que eu falo isso? Porque alguém perguntou a Jesus Cristo, quanto será o fim? Nem eu sei, ele respondeu. Essa foi uma resposta, categoricamente. Eu não sei, nem eu sei. E sim, só o pai. Então, não adianta esses comentários. Sabemos que está se cumprindo o que ele falou. Pai contra filho, filho contra pai, gerro contra sogro, e aquela bagunça que nós estamos vendo e ouvindo na nossa sociedade. Mas, ele disse depois, ainda não é o fim. Então, nos preparemos para o fim, que não sabemos quando. E eu não sei mais, pela minha idade, eu não estou longe do fim. É verdade, queridos. E eu dou graças a Deus, por Deus me conceder todo esse tempo no planeta Terra, que é dele. Não é meu. Não é meu. E não me dá autoridade de dominar o planeta Terra mais do que o irmão. Então, é uma das dificuldades e é uma das metas da caridade. dar oportunidade a todos para que vivam e vivam bem. Porque isto que foi dado a todos os homens, todos, não um grupinho. E isso é muito perigoso, queridos irmãos. É muito perigoso para nós. Quando ele fala, a ciência desaparecerá. Com efeito, o nosso conhecimento é limitado. Está aí. e a nossa profecia é imperfeita. Então, não vamos acreditar em tanta coisa para terrorizar nós. Não. Vamos acreditar que Deus é bondoso, é misericordioso, e o que ele ensina, que é fazer o bem a todos, amar a todos, é segurança para a nossa vida eterna. É o que eu desejo a todos vocês. Muita saúde, muita paz. Vivam, você com Deus. Não tenham medo de nada. Que a alegria de Deus tomará conta de você. Que Deus mesmo vos abençoe grandemente, vos dando paz e saúde e alegria no vosso conforto do lar. Meu muito obrigado. Fique com Deus. Até o próximo programa. Bom dia a todos. Bom dia, Éder Jofre.